E aí pessoal, chegando, chegando, estamos chegando, estamos entrando, um brinde a todos Hoje na nossa conversa teremos a participação mais do que especial de Roberto Frejá, o tão esperado Roberto Frejá Conversando com a gente hoje, eu queria saber como é que está chegando o meu áudio até você Como é que está chegando o som, a imagem, porque hoje de tarde foi um caos Não sei se todo mundo conseguiu se conectar com todo mundo, pelo menos aqui no meu pedaço eu tive uma série de dificuldades de conexão Então eu espero que vocês estão ouvindo bem, está tudo bem, se tiver todo mundo ouvindo bem e vendo direitinho Por gentileza, dando por favor o nosso ok, porque hoje daqui a pouco nós estaremos conversando com o Roberto Frejá E lembrando que todos os dias, às 6 da tarde, uma conversa interessante, alguém com papo diferente para a gente Essa semana foi uma semana bem quente, Roberto Frejá Hoje, amanhã teremos o Branco Melo, mas já tivemos essa semana a Fernanda Takay, o João Suplicy e o Nico Rezende Amanhã o Branco Melo, depois o Rony Voll, depois Dade Carvalho, da Cor do Som e dos Novos Baianos Depois Jair Oliveira, Carlos Malta, dando uma aula de flauta, porque esse realmente é um dos grandes astros da música no Brasil O Carlos Malta, depois o Haroldo Ferretti do Skang, o Eduardo Araújo, também já marcando presença A Roberta Campos e o Paulinho Fonseca do Jota Quest Todo mundo aqui, para quem está chegando agora é um prazer recebê-los E já está quase na hora, ou vamos já tentar uma conexão direta com o Roberto Frejá, que já está aqui E eu espero uma boa conexão Obrigados por uma boa conexão com o Roberto Frejá, porque tem que ter sorte ultimamente, hein? Mas vamos ver se ele entra aqui devagar Hoje de tarde eu fiz alguns testes com os amigos e realmente tivemos uma certa dificuldade para começar Depois que começou, vai embora Vamos tentar aguardar Opa, aparece... Ô Frejá! Opa! Beleza? Bom te ouvir, cara Graças a Deus Agora vamos esperar dar uma estabilizada nessa conexão aí Eu não estou te ouvindo bem É, é assim Estou te ouvindo bem, mas está picotando um pouquinho Está entrando e saindo Daqui a pouco ele dá uma estabilizada e é assim mesmo Hoje nós estamos conversando com o Roberto Frejá Roberto Frejá é o nosso convidado de hoje aqui na nossa live E esperar um pouco de estabilização aqui Agora eu te escuto bem Agora eu te escuto bem Primeiro eu quero te agradecer muito A presença de você daqui com a gente Eu estou em Vitória, você está no Rio Estou no Rio de Janeiro Estou no Rio de Janeiro Trancado em casa? É, não, eu na verdade Eu estou trancado em casa 99% do tempo Mas o meu estúdio é a uma rua da minha casa Então eu tenho condição de sair da minha casa Pegar o carro, parar na porta do estúdio Vir até o estúdio, sair do estúdio Pegar o carro na porta e ir para a porta de casa Então não tenho contato, comunicação com ninguém Sempre de máscara, lógico E com todos os cuidados Óculos sempre na mão e coisas assim Agora Frejá, o que você vai fazer no estúdio? Você está com o disco pronto, rapaz O que você vai fazer no estúdio? Você sabe que é curioso isso Porque todo mundo falou Não, agora todo mundo está com muito tempo Você pode compor músicas Pode compor músicas sobre esse momento E na verdade eu estou fazendo Estou aproveitando realmente esse tempo Que ficou disponível Para fazer uma coisa que era difícil Eu ter tempo para fazer Porque é organizar os meus arquivos Dos computadores do estúdio Com as gravações E também arquivos particulares De fotos e tal É um trabalho hercúleo Trabalho de chinês Porque muitas vezes você tem que comparar Dois arquivos que têm o mesmo nome E você vê se tem o mesmo número de itens Se eles são iguais Uma coisa de louco Eu estou já há um mês e pouco Quase dois meses fazendo isso Ainda não terminei Mas é interessante Porque eu descobri várias coisas Que tinham que estar em um lugar Que estavam em outro Alguns arquivos que eu tinha de um tamanho Eu descobri que tinha um outro maior ainda Então a gente vai nessa organização aí Para mim foi um lado positivo Dessa parada Aliás, talvez tenha sido o único Não, mas sabe o que? Eu estou te ouvindo Antes da gente pegar na conversa mesmo Como diz o... E pensando que você de repente Pode estar preparando Um primeiro passo de um trabalho Em cima dos 40 anos de carreira É, na verdade Eu não tinha pensado nisso não Porque o que acontece Eu estava me preparando Para lançar um disco Quando começou a acontecer isso Então Eu quando estou lançando um disco Eu não consigo pensar muito Em outra coisa Que não seja aquele trabalho Engraçado que eu tenho vários amigos E conheço vários artistas Que quando eles estão lançando um disco Eles já estão com a cabeça no seguinte Eu já vi várias vezes Os caras dando entrevistas Falando não Porque eu já tenho um projeto Eu não tenho isso Eu tenho outros projetos Mas que já existiam antes Uma coisa que de repente está aqui Que eu já vou fazer direto Não tem assim De imediato na cabeça Então Eu fiquei focando mesmo Nessa coisa do Do trabalho novo De apresentar os singles E tal De colocar o disco Da maneira que dá Porque infelizmente Também não posso dar A sequência que seria a ideal Que é apresentar o disco E ir para a estrada Imediatamente depois Isso também Eu não tenho essa possibilidade Nesse momento Então Eu tenho que realmente aproveitar E dar às pessoas O máximo do disco Por sorte Eu também fiz muita coisa Que as pessoas já devem Estar acompanhando pela gente Tem um material de making of Bacana Que foi feito Primeira vez que eu fiz isso De fazer uma coisa De making of do disco Então foi legal Porque deu um pouco De conteúdo mesmo Para as pessoas irem curtindo Eu quero falar muito Desse trabalho novo Que você lança agora No dia 4 Já jogou nas redes sociais Três músicas Nas plataformas Eu quero falar sobre isso Mas eu queria Antes Entender um pouco A sua cabeça E quando a gente Entende a cabeça De uma pessoa A gente começa a entender O que ele nos apresenta Como um artista No final da conversa Então tudo começa lá atrás Você Você pelas informações Que os amigos Eu tenho aqui Amigos que já mandaram O recado para você Aqui Opa, que beleza Você começa Como todo mundo começa Um apaixonado Um moleque Que gosta de música Que junta um dinheirinho Para comprar o seu disquinho Para ouvir Na sua vitrolinha No quarto O que você comprava? Aquele moleque Comprava o que? Olha, nesse sentido Eu já falei isso Em várias entrevistas Mas é sempre bom repetir Eu fui muito precoce Com a coisa de música Eu com quatro anos Eu pedi para o meu pai Comprar um LP Um LP Não era um compacto Eu pedi Entrei numa loja de disco Eu falei Pai, eu quero que você Compre um disco para mim E eu saí com esse disco Da loja Que era o Rubber Soul Menino de bom gosto Menino de bom gosto Mas eu tenho que dar o mérito A um primo mais velho Que eu tenho Que ele tem mais ou menos Acho que ele tem um de oito A dez anos mais que eu Então ele estava no auge Da adolescência ali No momento que os Beatles Estavam explodindo no mundo E ele tinha um disco Dos Beatles em casa Então eu vi na casa dele Gostei daquilo E aí quis comprar um para mim Cheguei lá Tinham várias capas Várias capas de discos E eu escolhi o disco pela capa Porque eu não sabia Qual era o disco Que representava o que E eu adorei aquela capa Meio fora de foco Não é fora de foco Ela tem aquela grande angular Que dá aquele espaçamento Aquele olho de peixe Do Rubber Soul Meu irmão estava comigo E ele levou Agora eu não lembro Se ele levou With The Beatles Ou se ele levou Aquele Oldest But Goldest Que é uma coletânea Que basicamente Só saiu no Brasil Aquela coletânea Com uma capa Meio psicodélica E basicamente Esses dois discos Foram muito importantes ali Eu ouvia muito rádio Porque eu tinha o rádio Sempre na cozinha Então o rádio Estava presente Nessa época A Jovem Guarda Estava muito forte Então Roberto Carlos Vanderlei Cardoso Jerry Adriani Erasmo Vanderleia Era uma coisa forte Presença Tim Maia Depois um pouco Também Depois quando ele apareceu Gostava muito E depois Já um pouco mais Um pouco mais velho Assim com sei lá Uns oito Nove anos Eu escutava direto O programa do Big Boy Né Então o programa do Big Boy Era um programa Que apresentava Rock and Roll Todo E tinha também Um programa dele Específico Que se chamava Baile da Pesada Que aí era a parte Mais soul Mais funk Que foi onde Eu ouvi James Brown E pirei Desde que eu ouvi James Brown A primeira vez Eu achei aquilo Sensacional Então daí Se eu te contar Uma passagem Você vai achar loucura Mas vamos lá Estou coçando aqui Porque eu moleque Eu moleque Eu nasci no Rio Nasci no Tijuca Vim para a Vitória E estou aqui Eu fiz minha vida No Espírito Santo Mas eu como moleque De rádio Eu trabalhava Ou tentava Arrumar um trampo Na Mundial Onde trabalhava o Newton Que é o Big Boy Oito meia zero Oito meia zero Oito meia zero Oito meia zero Da Mundial E uma certa madrugada Uma certa madrugada Aconteceu a seguinte cena Já que você está falando Dos dois caras É Um tal de James Brown Estava fazendo shows No Brasil Salve engano No Canecão Ele saiu do show E foi conhecer Big Boy Na Mundial E lá estava Esse que vos fala E viu entrar James Brown Para dar um abraço E Big Boy Cara Isso é Uma loucura Que eu estou te falando Que é histórico E eu naquele momento Não tinha muita noção Do que estava acontecendo Não Sabia que o Negão Era bravo Que era um artista Excepcional Maravilhoso Mas é Depois Com o passar do tempo Cara É isso que você Que você está falando Dois monstros sagrados Aí Com dez anos Você começa A botar a mão Num violão É Com dez anos Só para você ter uma ideia Com dez anos Eu estava já pedindo O disco do Santana De Natal Já era uma coisa assim Já era outra coisa Já estava lá na frente E comecei a querer Aprender o violão Só que eu tive um professor Muito ruim Era um cara muito careta Que queria Me fazer aprender A tocar violão Por partitura Imagina um garoto Doido para tocar Rock and roll Tocar aquelas canções Podia ter A Jovem Guarda Que são um porro Canções que tem Acordes simples E tudo nada O cara veio Querendo que você aprendesse Aquelas coisas De violão clássico E tal Tema do Poderoso Chefão E tudo lendo Partitura Imagina Não tinha nem Atenção para isso Entendeu Nem foco para isso E aquilo me desinteressou Completamente Acabou que o meu violão Ficou parado Durante quatro anos Num cantinho do meu quarto Eu dormia com o meu irmão Dormimos No mesmo quarto Durante décadas E aí Depois disso Com quatorze anos Aquela Loucura da música Estava mais forte ainda Eu falei Não Eu tenho que aprender E aí a minha mãe Conseguiu Ela lembrou De um amigo dela De funcionalismo público Que era Professor de violão E o cara Foi maravilhoso Apesar dele ser um cara Extremamente Nacionalista Então para ele Guitarra E rock Era uma música menor Guitarra para ele Só jazz Só jazz Era o máximo Que ele dava Para a guitarra Les Paul No máximo Les Paul Não É E só guitarra de jazz Não tinha Imagina Jimmy Hendrix Era e cleps Nada Podia Era só Barney Castle Joe Pass Uma coisa assim Que são maravilhosos Mas Quem gosta de rock and roll É outra praia E aí O que acontece Eu comecei a ter aula com ele E ele dava aula na ProArte Que é uma escola de música Que tinha em Laranjeiras Só que a ProArte Tinha aula de guitarra E aí eu comecei a ver Que tinha um professor de guitarra Né E aí eu quis comprar Uma guitarra É E aí Para comprar essa guitarra Eu tive que vender Uma filmadora Que eu tinha acabado De comprar Você vê que eu gostava Muito de cinema também Eu tinha participado Do cineclube No colégio Organizando Escolhendo filmes E aí acabou Que eu fui para os Estados Unidos Trouxe A coleção toda Do CrossFit Steel Nascent Young Porque naquela época Eu estava pirado Todos os discos deles E dos componentes Também Tudo ali Uma pilha de disco Assim E trouxe essa filmadora Era o dinheiro todo Que eu economizei Para gastar na viagem Eu gastei em disco E nessa filmadora Quando chegou aqui Eu falei Cara eu quero comprar uma guitarra Eu preciso comprar uma guitarra O que eu posso vender? A filmadora Então eu vendi a filmadora E comprei uma guitarra E um amplificador E um pedal de distorção E aí a partir daí Começou essa coisa E aí eu comecei a ter aula Com esse professor de guitarra Que foi o meu grande mentor Como professor Assim De música Eu agradeço muito O meu professor de violão Porque ele me apresentou A harmonia da música brasileira Que basicamente É a harmonia básica dos jazz Elas são muito Tem muito em comum Então isso foi muito importante Para o meu processo De composição e tudo E também para muita coisa Que ele me apresentou De música brasileira Mas essa coisa Da guitarra E esse professor Ele na verdade Ele é guitarrista De uma banda Muito importante na Argentina Chamada Los Gatos E ele veio para cá Para um festival internacional Desse Se apaixonou pelo Brasil E não quis voltar para a Argentina E ele tinha Todo um conhecimento Tinha livros Coisa que o Brasil O Brasil se fechou Com a coisa da Revolução De 64 O Brasil se fechou Para o mundo Então você não tinha livros Didáticos de música Você não tinha nada Você não tinha informação Ele tinha métodos Americanos De guitarra Livros Métodos Esses livros De violão clássico Até tinha No Brasil Por causa da escola Da música erudita E tal Mas qualquer coisa Ligada ao jazz E tal Não tinha E esses métodos Para a guitarra Eram os métodos Que existiam E ele tinha isso Que ele tinha trazido Isso da Argentina Ele foi muito importante Era o cara Que tinha a cabeça Muito aberta Era o cara Que gostava de James Brown De Miles Davis De Rolling Stones De Bobby Castle Então isso foi muito bacana Porque a gente pôde discutir Eu já gostava de música De uma maneira Bastante abrangente Então a gente teve Uma sintonia muito bacana Foi um cara muito importante E eu fui até o final Do curso dele Depois de mais para frente Muitas Já 20 anos depois Eu ajudei A ele a conseguir Uma editora Para editar o método dele Que está editado Na Vitale Chama-se Do Blues ao Jazz O nome dele É Gaitano Galife Todo mundo Chama-se de Kai Porque é o apelido dele Mas Gaitano Galife É o nome dele E ele foi um grande Professor para mim Hoje ele só dá aula De violão clássico Cortou relações Com a guitarra Só dá aula De violão clássico É um grande professor Mas Olha só Nesse pequeno Nessa pequena fotografia Que você nos dá agora Essa fotografia 3x4 A gente consegue entender Muita coisa Primeiro Que Da onde vem Um pouco do seu estilo Quando você fala Que traz Crosby Steel Nasty Yank A gente começa a entender Que tem muito violão De Crosby Steel Nasty Yank Na sua vida Ao longo da vida Quando você fala Que ali atrás Se envolvia Com os filmes Na escola Na faculdade A gente começa a entender Como você Encara a estética Do seu trabalho Que o seu trabalho Tem muita coisa visual De clipes excepcionais Posicionamento de capa Postura de fotografia Opa Já vem desse sangue Aí também É eclético Você tem um professor Que te mostrou Que pra fazer música Não precisa ser radical Você pode ser Um coração mais aberto Uma mente mais ampla Também te traz Essa informação Ao longo da vida Que quem ouve o trabalho O seu trabalho Independente Ou envolvido com o barão Vê que tem Todas essas nuances E influências Quer dizer Isso é muito legal Que você fotografou Agora eu só quero entender Uma coisa Em cima disso tudo Você tem Uma mãe Judia E um pai Árabe Sim Cara Isso é confusão Ateu Árabe e ateu Mas de uma família católica Mas de uma família católica Que tem várias freiras Como tias Cara Que farinha Que farinha é essa aí É curioso isso Porque de uma certa maneira Isso me deu respeito Por todas as religiões Ao mesmo tempo Me deu uma ausência Completa De uma coisa Religiosa Porque eu não tinha Essa obrigação Eu até cumpri Alguns compromissos judaicos Por uma questão De carinho Pelo meus avós Então eu ia A sinagoga Num dia Que era uma data Importante Religiosa Mas eu ia Porque os netos Todos iam Não ia Porque eu estava Acreditando naquilo E eu tenho respeito Inoro pela cultura judaica Como tenho respeito Por todas as religiões Quando elas estão Em busca De uma explicação Para a fé Por outro lado É exatamente isso Que acaba me incomodando Em todas elas Porque eu acho Que a fé Ela é uma coisa Tão É Que eu acho Que não há religião Que explique Então eu me sinto Um pouco Dentro desse Paradoxo E dessa Contradição Desse conflito Entre realmente Você Eu já tive Muitas experiências Espirituais Na minha vida Para ter Claramente Uma relação De que existe Deus Pelo que você Pode chamar de Deus E Deus pode ser Uma explicação Para cada um De uma forma diferente Mas não Não tem Nenhuma religião Efetiva Que Em que eu caio Eu digo assim Eu me encaixo aqui Tenho mais proximidade Com algum tipo De prática Do que com outra Mas tenho respeito Principalmente Por essa vontade De entender Essa força divina Que é essa coisa Muito maior E que a gente Não consegue explicar E que é o que acaba Trazendo essa busca Para uma coisa Que seria a religião Que é a busca Da explicação da fé A gente fica o tempo todo Tentando explicar isso E é isso Que religiões Tentaram fazer isso A vida inteira E para mim Acho que nenhuma Delas consegue Ter a explicação Perfeita Mas eu respeito Essa busca Porque é uma busca Que o ser humano Tem desde a essência Dele É verdade Agora para eu falar Em busca Vamos lá E com 14 anos Você volta ao violão Mas com Olha como é que O tempo é curto Estou aqui analisando O fator tempo Que o tempo Trabalha contra a gente Com 14 E naquele momento O rock progressivo Estava no auge Estava assistindo Também Cheguei a ver isso Um show Maravilhoso Assim Fenomenal Só que uma ou duas Semanas depois Eu fui assistir Os Novos Baianos Já sem Moraes Já sem Moraes Lançando o disco Caia na Estrada Periga as Ver E eu fiquei Alucinado Por aquilo Porque Primeiro Assistir ao Pepeu Justificou para mim Uma guitarra brasileira Eu já falei isso Para ele várias vezes Ele é muito Ele é fundamental Na minha vida Por outro lado O show Dos Novos Baianos Era 10 vezes Melhor Do que o disco Deles Enquanto que O disco O show Do Gênesis Era exatamente Igual Ao disco Deles E aquilo Começou a ser Uma frustração Para mim Porque eu acho Que um artista No palco Ele é mais Porque ele está ali Você não pode ser Menos do que o seu disco Você pode até ser diferente Mas menos Porque se você tenta Reproduzir E chega a ser menos Ou chega só a ser igual Você ficou ali E na verdade O fato de você Não conseguir ser igual Mas ser mais Porque era o que Os Novos Baianos Eram ao vivo Uma coisa Intensa Atropeladora Então para mim Aquilo foi marcante E aí eu comecei A ter uma relação Muito grande Com essa música Com eles Com a cor do som Com o Gil Caetano Eu já tinha E eu também Por ser uma pessoa Que gostava de música Desde cedo Eu ainda peguei Um rabicho Das bandas Do rock Da década de 70 No Brasil Então por exemplo Eu assisti Aquele show Da gravação Dos Mutantes Ao vivo Daquele disco Aquele show Estava lá Naquele disco Ali Eu assisti O Vimana Eu assisti O Peso Eu assisti O Monte Aérea Que era a banda Que acompanhava O Saiguara Bira Eu assisti Várias coisas Dessas bandas De rock Daquela época Que hoje Nego fala É uma referência Histórica Mas pouca gente Viu Vi a bolha Lançando É proibido fumar Então São muitas coisas Que eu acompanhei Ali Que de repente Eu era aquele moleque Numa plateia De um bando Olha a esponja Olha a esponja E você vai absorvendo Tudo isso E você vai achando Também Qual é o teu lugar Dentro dessa história Ali Então quando eu encontro Hoje várias dessas pessoas Que foram importantes Pra mim Que foram caras Que eu assisti ali Né Ao seu E várias outras pessoas Quando eu encontro Com eles Zé Ramalho Que eu encontro Com eles Assim Eu sou aquele garoto Ainda pra eles Eu me sinto Aquele garoto Que tava lá Olhando eles Tudo bem Eu tenho 10 20 dias 15 dias Isso não faz A menor diferença Quando eu tô junto Com eles Pra mim Eu me vejo Como aquele garoto Que assistia eles Lá naquele show E falava Caramba cara Como eu tenho que aprender Robertinho de Recife Né Paulo Rafael O seu Sabe Grandes guitarristas E eu falando Caramba Como é que esses caras tocam Pra mim A vida inteira Eu vou olhar eles Com o mesmo olhar Não tem como mudar Eu não consigo me ver Não Agora eu sei Agora não sei Não tem Eu não consigo Ter essa Essa transferência Sair desse lugar Pra mim Eu continuo sendo aquele garoto Que vi todos eles tocarem E que foram meus professores Carline Por falar em professor Eu tenho uma perguntinha aqui Do Carline Pra você Que antes de começar Ele me deu uma ligada Pergunta isso pra ele Professor do Sérgio Professor do Sérgio Tem aqui uma pergunta De Carline Pra você Mas aí Vamos lá Você embarca Você embarca No No Barão E a história do Barão É extremamente conhecida A gente não vai ficar Tocando muito Na história do Barão Na amizade com o Cazuza Da parceria Mas tudo tá Mas tem um ponto ali Cara Que Eu digo pra todo mundo Que eu nunca vi um cara Tão corajoso Na história da música No Brasil Independente De Estilo Do que você Quando Da saída Do Cazuza Porque a saída do Cazuza Do Barão E a sua entrada Ao microfone À frente do grupo Independente da mudança Que o grupo ganha Com mais bluseiro Mais rock and roll Não vamos discutir O resultado Vamos discutir A atitude Qualquer um Pulava fora do barco Naquela hora Qualquer um Faria um outro grupo Era mais fácil Fazer um outro grupo Do que Assumir O nome Barão Vermelho E ir pro microfone Do Barão Cobrindo A saída Do Cazuza Que era Uma personalidade Difícil De se cobrir Você foi corajoso Como ninguém Jamais Na história Da música brasileira Foi independente Do estilo Eu vou te falar Eu até agradeço Mas eu vou te falar Mas é verdade Eu acho que talvez Essas coragens Sejam Motivo De uma certa Inocência Assim Sabe Eu acho que No momento Que ele saiu Eu tinha Tanta confiança No grupo Como um trabalho Que musicalmente Estava forte E que tinha ele À frente Com aquele discurso Maravilhoso Que tinha E com a figura Carismática Que ele Estava ali Que ele representava No palco Que eu achava Um desperdício A gente parar ali Naquele momento Eu achava Que musicalmente A gente tinha chegado Até porque Isso é claro No Declare Guerra Por exemplo A diferença Da performance Da banda No estúdio Do Declare Guerra Para o Maior Abandonado Que é o disco anterior A gente está muito mais seguro Muito mais maduro Tudo bem Que sou eu Que estou cantando E no Maior Abandonado Era o Cazu Estava cantando Que estava num momento Super consistente dele De estar evoluindo Já é o terceiro disco Que ele está gravando E eu estava gravando O meu primeiro Então a voz Não é muito Um parâmetro De comparação Mas a base musical A atitude Do disco É outra É E o conhecimento De causa De chegar no estúdio E dizer Eu quero chegar Nesse lugar E aquilo ali Da maneira como Aconteceu Numa Hora Abandonada E como acontece Aquele salto De conhecimento De vivência Ele é fruto De toda a vivência Que a gente teve Naquele período E que isso Seria uma opção Seria uma opção A opção A opção De ter uma pessoa Com uma voz Com um outro cantor Ela era possível Mas a questão De você ter um recado Que não fosse Com uma qualidade Que vinha antes E a gente tinha Um grande letrista Na minha opinião O maior letrista Da nossa geração Temos outros Muito bons Mas na minha opinião Ele tem uma força E ele tem uma personalidade Assim Isso pra mim Era o maior desafio Então Quando a gente Foi pra frente Com isso Depois de decidir Que eu seria o cantor E que eu acho Que tinha algumas coisas Meio óbvias Eu era o compositor Da maior parte Das músicas E eu fazia Música em cima De letra Então eu cantava Aquela música Até antes De ele ter cantado Era eu quem tinha Cantado aquela música Porque eu tinha feito E mostrava pra ele Como era a música Que a gente tinha feito Por outro lado O nosso tom de voz A nossa região de voz Era a mais parecida Era a próxima Então isso também Não daria tanto Um desnível tão grande É lógico que ele Estava com uma maturidade Como intérprete Que eu demorei muito tempo Mais pra alcançar E ele também Já se focava nisso Desde sempre Quando na verdade O meu foco Era guitarra E compor e tal Então Assim Foi um pouco Um voo cego Não foi uma coisa Tão consciente A consciência Em relação ao recado Eu tinha Porque eu achava Que era o elemento Que seria mais ausente Mais discrepante Se a gente Viesse com um discurso Bobo Assim Cometendo o erro Que muitas bandas De rock and roll Da década de 70 Cometeram Que tinham Um som muito bom Mas o papo Era furado Era meio fraco E aquilo O texto era frágil O texto era frágil Não contagiava Não fazia as pessoas Se identificarem Aquilo como Uma representação De vida E eu acho Que a gente tinha isso A geração da gente Tem isso Não é o varão só A geração da gente Tem isso Acho que se tem uma coisa Que o rock dos anos 80 Faz É trazer para o português Uma identificação Que a música brasileira Sempre teve Mas dentro do rock Coisa que você tinha Assim Êxitos Pontuais Você tinha a Rita Você tinha o Raul Você tinha o Erasmo De uma certa maneira Até dentro de uma coisa Um pouco mais pop Você tinha o Guilherme Arante Mas fora isso Você não tinha Você não tinha um movimento Você não tinha ainda Uma história Do rock Dentro da música brasileira De uma maneira Tão consistente Eu acho que a geração dos 80 Veio para asfaltar isso Que foi a geração inteira Que tinha isso Como característica Então E você foi Independente disso Você foi corajoso Parabéns E nós agradecemos muito Bom Graças a Deus Eu não sabia que estava sendo Mas ainda bem então Que fui Eu quero falar do disco novo Senão o tempo vai embora Mas eu tenho uns ping pongs Aqui para você Primeiro Você Outro comentário também Com relação Aos seus amigos É impressionante Como você é querido Nesse meio Como as pessoas Têm carinho por você Como as pessoas Têm admiração A sua personalidade Seu jeito Seu carinho A relação que você tem Com as pessoas É um negócio De muito respeito Aí isso reflete Em dois momentos Um que eu vou ler aqui Que Um recado que eu recebi Antes da gente começar Outro agora Recentemente Há pouco tempo Quando eu percebo A sua saída Do barão E que você sai Sem trazer Nenhum arranhão Para absolutamente Nenhuma história Do barão E Nenhuma rejeição A continuidade Do barão Isso também Mostra que você É um cara do coração Do tamanho do mundo Qualquer outra pessoa Ou muitas outras pessoas Criariam caso Com a continuidade Do barão Você não Foi para o solo E vai com Deus vocês Isso é muito forte Eu não me sentiria No direito De tirar A possibilidade De eles fazerem O que eles queriam fazer Até porque Naquele momento Eu percebi Claramente Que eu era um impedimento Porque eu tinha Uma opinião Contrária aos outros Então Se eu tenho uma opinião Ou eu me dobro A isso e faço Mesmo contrariado Ou então Eu não faço E deixo os outros fazerem Eu acho que São as duas possibilidades Que você tem Em uma situação dessa E eu fico feliz Eu torço por eles A última coisa Que seria Que passaria Pela minha cabeça Seria que Que eu não quisesse Que dê certo Seria uma coisa Egoísta Mesquinha Não tem por que fazer isso Olha Eu não preciso Nem do seu comentário Aqui Nessa No que eu vou falar agora Mas se você quiser comentar Fique à vontade Eu recebi uma ligação Do Ivo Meirelles Ivo Meirelles Momentos antes De começar A live Ele me liga E diz Quase chorando Ele me conta Uma história Que em 2008 Um grande Importante Colonista social Do jornal O Globo Publicou uma nota No jornal Dizendo que ele Ivo Meirelles Então um poderoso Homem dentro Da escola de samba A Mangueira Da Mangueira Tinha uma passagem secreta Para traficantes No camarote dele Isso Destruiu Machucou muito O Ivo E que os melhores Amigos Que ele tinha Na época Ninguém se manifestou E que você No Facebook Foi lá E o defendeu Dizendo que era impossível Acredite no Ivo Ele é um cara Do bem E ele te deve isso Eternamente Te amo Por isso Nem te conhecia Tanto E reflete o seguinte Termina a conversa Comigo Esse cara É o cara Que você vai Entrevistar agora Esse é o Frejá Que nós amamos tanto Então eu acho Que vale Esse registro Do Ivo Meirelles Que reflete um pouco A sua personalidade O Ivo já várias vezes Se manifestou Em relação a essa questão O que eu digo é o seguinte Não quero puxar a sardinha Para o meu lado Nem nada Eu acho o seguinte Quando a gente conhece Uma pessoa E a gente vê Que ela está sendo Fuzilada publicamente A gente não pode Ficar parado Porque infelizmente Com todo o respeito Que eu tenho Pela imprensa E pela mídia E nesse momento Que a gente vive A gente sabe O quanto a imprensa É importante Para denunciar as coisas A gente sabe também O quanto o peso De uma falsa denúncia Tem na reputação De uma pessoa E se você conhece Essa pessoa muito bem Para poder dizer Olha Eu conheço ele muito bem Isso não aconteceu Eu acho que é fundamental Você posicionar Mesmo sob o risco De você também Ser fuzilado junto Porque é muito triste Você ficar calado E ver uma pessoa Ser destruída Ter a reputação dela Destruída publicamente Por uma irresponsabilidade Que aí depois Quando chegarem Para um jornalista sério Olha Isso aí que você falou É mentira Ah desculpa A minha fonte Me garantiu E aí O prejuízo está feito Então eu acho Que é muito importante Se posicionar Eu faço isso Naturalmente Porque é uma coisa Da minha índole mesmo E quando eu vi E quando eu vi o Ivo Sendo acusado disso Conhecendo ele Como eu conheço Não eram grandes amigos Não somos amigos íntimos Mas eu conheço Eu já conheci o Ivo Há 20 anos Quando eu vi essa acusação Eu falei Não, não Eu já vi Tem alguma coisa errada Eu já vi o Ivo Em milhões de situações E eu nunca vi Nada parecido com isso Perto dele Não é possível Admitir que isso Vai se firmar Isso Não pode se consolidar Eu acho que isso é importante A gente tem que fazer isso Pelos amigos Sim Você está com um disco novo Já lançou Três faixas Três músicas O lançamento agora Vai ser no dia 4 de junho Estou vendo aqui O nome do disco É ao redor do precipício O título é ótimo Você já lançou Pergunta urgente E por sinal Rapaz Que clipe maravilhoso Dessa música Eu adorei o clipe Se você de casa Não viu esse clipe Procure assistir E a gente não vai ficar Adiantando o final do clipe Se não perde o charme O clipe é sensacional Um take só Um take só É Plano sequência Plano sequência Exatamente Esse é o grande desafio Fazer de uma vez só Eu Engraçado Porque você falou Dessa coisa da imagem Videoclipes São coisas muito difíceis De você acertar Não é sempre que você acerta Às vezes Você pega uma pessoa Com quem você já trabalhou Que você adora Às vezes Um resultado é bom Às vezes O resultado não é tão bom Eu por sorte Agora No lançamento desse disco Consegui acertar Todas as escolhas Até agora As pessoas Que tem feito Os meus lyrics Que é o pessoal Da Vento Studio Tem feito um trabalho Maravilhoso E o pessoal Da Couple of Things Que foi o que fez A pergunta urgente Também teve uma realização Maravilhosa Para uma ideia Que a gente bateu bola junto E deu super certo Então Eu realmente Dessa vez Estou conseguindo Ter bons resultados Dentro do universo Que eu gosto Mas não necessariamente Domino No áudio Eu estou falando De igual para igual Com qualquer um Mas no vídeo não No vídeo Eu não tenho Essa naturalidade Às vezes Eu dou sorte Da coisa toda dar certo Às vezes Eu dou Minhas tropeçadas Porque não conseguiu Ter o controle Ou a consciência De onde é Que estava saindo Do eixo Do que eu gostaria Mas tem acertado Muito mais Do que errado Meu amigo Você tem acertado Muito mais Tem sido bastante Rigoroso comigo Em relação a isso Muito mais Do que com os outros Com as pessoas Que estão trabalhando Tem sido rigoroso Comigo no sentido De escolher E de direcionar Um pouco mais Para depois Não ficar tentando Ter que consertar Uma coisa Que foi mal compreendida Agora o disco novo Traz também Amar um pouco mais Amar um pouco mais Aí Amar um pouco mais Me leva A Crosby, Seal, Nash, Young Sabe Umas coisas assim Já que A gente conversou Essa conversa Tem uma sonoridade De country Com muitos violões É Na verdade O disco As três músicas Tem isso Os discos O disco tem Bastante violão É Engraçado Curiosamente Nesse disco Eu não fiz Os coros Normalmente Nos meus De solo Todos Com exceção De uma faixa Ou outra Eu que faço Os backing vocals Porque eu adoro Backing vocals Justamente por causa Do Cross Seas, Nash, Young E Beatles E essa coisa toda Então a coisa Dos vocais Para mim É uma coisa Que eu adoro Fazer vocal E eu mesmo Às vezes Construo as coisas Mas nesse disco Eu acabei tendo Um pessoal Que normalmente Canta com a Isa São quatro vocalistas E eles fizeram Um trabalho vocal Maravilhoso Mas por outro lado A primeira faixa do disco Que chama-se Ao Redor do Precipício É uma vinheta instrumental Onde eu faço a minha homenagem Ao David Crosby Onde eu monto Uma melodia toda De vocal Agrupado E ela constrói A melodia dessa vinheta Que é a faixa Que abre o disco Ao Redor do Precipício Apesar de ser exatamente O que descreve Um pouco O momento Que a gente está vivendo Hoje Porque vivemos Ela O título Esse disco Ele terminou Em maio de 2019 Já com o título Então Eu não estou me chamando De profeta não Eu só dei É um acaso De eu ter posto O nome do disco E a gente está vivendo Exatamente essa situação Mas era um pouco Como eu me sentia Já desde aquele momento Assim A gente hoje Acorda Com esse tipo de velocidade Que a vida teve E agora Os motivos Para a gente estar Ao Redor do Precipício São outros Mas eu acho Que o dia a dia Que a gente tem Nessa vida contemporânea É um ao redor Do precipício Permanente Porque O tempo todo Você está entre Coisas que Você quer fazer Outras coisas Que não cabem Que você não consegue fazer Coisas que você Você fica desesperado Porque estão acontecendo Então ao Redor do Precipício Tem muito isso O Pergunta Urgente Que é a primeira música Do disco Fala muito Dessa questão De você Você querer ser Mais do que um Para o que eu quero fazer Você não consegue Hoje em dia A gente tem essa sensação O tempo todo De que falta tempo Para a gente realizar Tudo que a gente gostaria De fazer E amar um pouco mais É sua Como é que é essa música Leone já gravou Essa música Ela foi o single Do disco dele Se não foi o último Foi o penúltimo Eu não sei se ele gravou Alguma coisa depois Ela foi o single Inclusive eu participo Tocando guitarra Na faixa Eu faço uma parte Uma guitarrinha Tem o Gustavo Costa Tocando guitarra Mas ele faz uma coisa Mais rock Você vai para a balada Ele fez O arranjo dele é diferente E eu sentia muita necessidade De cantar a música Porque eu gostava muito De cantá-la E eu falei Cara, eu quero cantar essa música Eu vou fazer a minha versão E ela tem essas nuances Ela começa com piano Ela é mais acústica Depois tem violão E mais para o final Ela cresce Para ficar uma coisa de rock Mas sempre com voz Sempre com uma coisa melódica E eu gosto muito Da letra dela Porque ela também fala Um pouco desse momento Que a gente estava vivendo Antes dessa pandemia Onde as pessoas Estão querendo Tem muita gente reclamando Sem olhar para tudo Que está em volta Quando na verdade Tanto você pode colaborar Como tem gente Que está muito pior Do que você Então você está reclamando E tem gente Que está muito pior Do que você E é exatamente isso Que a gente está vendo agora O Brasil está sendo O palco De um sofrimento grande Por conta dessa pandemia Porque talvez nós sejamos Um dos países mais desiguais Do mundo Então a desigualdade Foi acentuada Ela acentuou a doença No Brasil Então a gente está muito A gente está sentindo Esse efeito Da desigualdade social No Brasil Porque essa pandemia Ela foi aquele tipo Aquele marcador Amarelo Vem aqui Destacou mesmo isso Olha só Quem está nos acompanhando Na live A produção informando Que tem algumas figuras Amigas Nos acompanhando Luiz Carline Do França Ritch Que maravilha O Ritch Faz a participação No disco O Ritch Participa De duas faixas Do disco Fazendo vocais Maravilhosos Por sinais Vocais bem No estilo dele O Ritch É um vizinho Aqui E querido Uma pessoa Que eu assisti No Vimana E que Depois Quer dizer Para as pessoas Que estavam conhecendo ele Pelo Menino Para mim Aquilo já era O segundo capítulo E depois disso A gente sempre Se encontrou Aqui na rua A gente conversava Algumas coisas É uma pessoa Que eu tenho Admiração enorme E tive o prazer De ele aceitar o convite E vir fazer Uma participação No disco Que me orgulhou Me deixou Muito honrado As pessoas vão curtir São dois tipos De vocal Bem diferentes Que ele fez Uma em cada faixa E ficou muito bacana Eu fiquei muito feliz De ele participar Carline Professor Luiz Sérgio É mestre É aquele que Eu falo para ele Que eu aprendi Tanta coisa Vendo ele tocar Que não dá nem Para explicar Porque eu Quando assisti Tootie Fruit Que foi uma das bandas Que eu assisti também Eu assisti Tootie Fruit Fazendo um cover De Sgt. Peppers Eles faziam medley De algumas músicas Do Sgt. Peppers Na época A banda ainda tinha Os metais Então tinha Tudo aquilo E é uma coisa Assim que você não acreditasse Falar Cara, bicho Eu estou ouvindo um disco Aqui na minha frente É uma coisa Impressionante Eu garoto Vendo aquilo ali Aquela competência Fora isso Depois tivemos O privilégio De tocar várias vezes Juntos Eu amo Luiz Carneiro É, e ele faz Uma pergunta para você Me ligou também Mandou um WhatsApp Antes da gente começar Gravou um áudio Mandou Falando Querendo saber Sobre a sonoridade Nas guitarras Desse novo disco Alguma coisa peculiar Algum timbre especial Que você encontrou Olha, esse é um disco Pergunta de guitarrista Pergunta de guitarrista Esse é um disco Que tem Assim O trabalho de guitarra É em dupla Também Porque tem o Maurício Negão Que é um dos produtores Do disco O disco foi produzido Por mim Pelo Cassim Pelo Humberto Barros E o Maurício Negão Nós fomos o núcleo Que estava ali O disco todo Então tinha o tempo todo Esse bate-papo Das guitarras Ele não é um disco De guitarrista Mas ele tem Alguns timbres Bem bacanas A guitarra Não é um instrumento Mais presente Mas ela está Sempre bem colocada E tem Assim Tem alguns Solos Que eu Eu Considero Assim Que são solos Muito Bem elaborados Dentro da minha Carreira Como guitarrista Assim Eles estão muito Porque eu Eu sou um guitarrista Que toca Para a música Eu não toco Para ficar tocando guitarra Para mostrar que eu toco Ou que eu tenho Uma habilidade técnica Ou alguma coisa Assim A minha onda É fazer um solo Que acrescente para a canção No estúdio então Que é um registro definitivo Ou seja Não é só aquele momento Que você está vivendo Vai ser um momento Que você vai viver Várias vezes Repetidas vezes Eu tenho uma preocupação De fazer uma coisa Que realmente Tem um caráter Um pouco mais definitivo E eu acho que Tem alguns poucos solos No disco Não são muitos Mas eles são Bem especiais Dentro do meu histórico E tem uns títulos Muito legais Porque a hora do estúdio Aqui para mim É a hora do meu parque de diversões É a hora que eu ligo os amplos Tego as guitarras Porque na estrada Eu sou muito prático Eu uso uma guitarra Se puder usar uma guitarra Só e um equipamento Que simule tudo Que eu preciso fazer Eu acho que a estrada Exige uma certa praticidade Mas no estúdio É o parque de diversões Todo ligado Vou fazer um momento Sônia Abrão Deixa eu fazer um momento Sônia Abrão aqui Eu só queria dizer Só deixa eu falar um negócio Você falou do Dudu França Há pouco tempo Alguém regravou Grilo na Cuca Não sei se você conhece O Rafael Malianotti Do Acústicos Invalvulados Sim Ele fez uma regravação De Grilo na Cuca Não conheço Dental Dudu se você não ouviu Dá uma conferida Foi uma grande homenagem Pô legal Vou tentar ouvir também Momento Sônia Abrão Vamos falar um pouco Do Rafael Do seu filho Como é que está ele Com a guitarra Como é que está A dedicação dele Ao instrumento Qual é o DNA Que tem ali O que você acha Que vai Eu sei que é uma sacanagem Isso Primeiro que ele carrega Um sobrenome Que no momento Pesa A certo momento Fica mais leve Aí escolhe o mesmo instrumento O curioso Na verdade É que é o seguinte É uma coisa Que eu já parei Para pensar algumas vezes Eu acho que o ambiente musical Que ele teve em casa Colaborou Para ele ter O dom dele natural Muito mais desenvolvido Do que o meu Por exemplo Entendi Então ele tem uma musicalidade Muito acima da minha Então ele toca piano Ele toca bateria Ele toca guitarra Ele toca baixa Ele toca todos esses instrumentos Bem Né Eu por exemplo Se sentar a bateria Eu faço Tum 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 Mal porca Se fizer uma virada Já não cai no lugar certo Né E por exemplo Piano que é um instrumento Que eu sou apaixonado Eu estou tendo aula Há mais de um ano E ainda não faço nada De relevante Mas uma hora eu chego lá Entendeu Agora eu entendo o instrumento Pela minha vivência musical O instrumento Eu consigo transportar Algumas coisas Mas nada que eu consiga Efetivamente executar Eu entendo Mas não executo Ele não Ele simplesmente senta ali E toca Maravilhosamente As coisas mais lindas No piano E teclado e tal E ele tem Tem o trabalho dele Com a banda Com a banda Amarelo Manga Que eles estavam fazendo E agora com a banda Amarelo Manga E agora com essa coisa parada Provavelmente Quando eu fizer a minha live Ele vai ser meu colaborador Até porque estamos isolados juntos Sim Acho que não é nesse momento ainda O momento de você ir por uma coisa fora do isolamento Que eu acho que a gente ainda tem que pregar o isolamento Até porque o Rio de Janeiro ainda está numa curva ascendente Mas isso para mim vai ser muito bacana Porque de uma maneira inesperada A gente vai poder trabalhar musicalmente juntos Coisa que ele já teve em alguns momentos Dentro do meu trabalho E no disco Ele tem uma música que ele participa Mas ele não Eu acho que ele Com todo direito E com toda razão Ele estava optando por trabalhar o caminho dele E é isso que eu tinha que torcer E dar suporte E toda ajuda que eu pudesse Mas esse momento De repente vai aproximar a gente um pouco Então provavelmente em algum momento Que eu esteja fazendo uma live Ele vai estar junto comigo Até para a gente curtir E para ele enriquecer o trabalho Vai ser muito bacana Se isso acontecer Eu vou ficar muito feliz Não, vai acontecer com certeza Como você disse Nós somos agora Somos prisioneiros Eu estou numa prisão domiciliar Sem a tornozeleira Você também Todos nós Aí você Agora está legal Agora dia 4 você lança Disco novo O disco Vem mais um lyric video no dia 4 No dia 4 junto com o disco Sai mais um lyric video Legal Bacana isso E aí você pensando Uma live Quando? Você já está namorando isso? Olha Na verdade é o seguinte No primeiro momento Quando veio a coisa da live Existia Houve uma proposta Para o grupo Do Procure Saber De a gente fazer Uma live Que teria Um belo retorno financeiro Que na verdade Seria todo Direcionado Para as equipes Só que isso acabou Que ficou um pouco Complicado Confuso E não se Configurou Não se concluiu E aí por conta disso Também tinha essa coisa Do isolamento Eu não quis ficar fazendo live Só para ficar Ali Ah vamos sensibilizados Estamos todos Na mesma roubada Mas eu achava Que existia uma certa Qualidade Que eu sou meio chato Com essa coisa de áudio Sabe Eu não ia conseguir Fazer um negócio Num celularzinho Com som sarapa Não dá para mim E agora A live acabou Virando uma coisa Que é uma modalidade De relação Com o público Que o artista tem Enquanto ele Não pode ir para a estrada Então eu acredito Que sei lá Nos próximos 15 dias Deva acontecer uma live Eu estou negociando Com algumas Algumas Empresas E de repente Mas para fazer Lives abertas Né Assim Coisas corporativas É outra história Não tem nada a ver Acho que o importante O que você faz Para o público Que ele pode ali Desfrutar E eu vou fazer caprichado Porque eu gosto De fazer as minhas coisas Muito bonitinhas E é por isso Que eu estou falando Que provavelmente Vai ter essa oportunidade De eu estar com o Rafael Porque ele vai me ajudar A enriquecer isso E a gente estando no estúdio Que é aqui do lado de casa Que é o lugar Onde nós dois Podemos sair juntos Isolados de lá Para isolados aqui E fazer uma coisa bacana E bonita para o público Acho que vai ser uma coisa Que vai me dar um prazer E tenho certeza Que muita gente Está querendo ver E eu vou estar muito feliz De fazer Tocar para mim Eu até Vou te falar Desde os 21 anos A minha vida É praticamente Fim de semana Todo fim de semana Fim de semana sim Fim de semana não Estar na estrada E a única vez Que eu tinha parado Eu comecei a sentir Falta de uma rotina Que é minha Há duas décadas Três décadas Na verdade São 38 anos de carreira Agora esse ano Então é 38 anos ali Que você está fazendo Tem essa rotina Esse ritmo de trabalho E de repente Isso foi totalmente interrompido Então para mim Até essa coisa de tocar Vai ser muito importante Para poder liberar Toda essa energia Que está reprimida Eu imagino Nosso tempo já está quase acabando Mas eu quero voltar Um trabalho que você fez Lá atrás Que eu adorei Porque você agiu muito mais Como produtor Do que qualquer outra coisa Que foi O primeiro tributo Ao Roberto Carlos Um disco Cara É um disco muito bem feito Muito respeitoso musicalmente E ao mesmo tempo Muito moderno Para aquele momento E até moderno Para a própria carreira De um cara Que é tão inatingível Intocável Um rei Roberto Carlos E você traz ele Para o pop Traz Eu acho isso Uma grande sacada E um dos grandes momentos Da sua carreira Como artista É Na verdade Eu acho assim Como realizador Eu acho que eu tenho crédito Acho que a ideia Do projeto De Vamos dizer Trazer o Roberto Carlos Para a voz De uma geração mais nova Não foi minha Foi da própria gravadora A Sony Que era gravadora do Roberto Queria fazer uma homenagem a ele E ela Através Do De uma De uma De uma De uma ideia conjunta Do Roberto Augusto Que na época era o presidente E do Jorge Davidson Que é diretor artista Eles tiveram a ideia De me convidar Para fazer esse projeto Eu nem era artista da gravadora Mas eles sabiam Que eu seria uma pessoa Que talvez tivesse Essa possibilidade Essa capacidade De fazer E foi um projeto Que me deu uma alegria enorme Porque eu adoro A obra do Roberto E do Erasmo E acho que Assim A gente conseguiu Trazer coisas Muito interessantes Leituras muito interessantes Para a obra dele E artistas Alguns artistas Estavam começando ali Na verdade É Proibido Fumário É o grande Big Hit Do Skank Você tem ali Por exemplo A primeira música Que tocou Do Chico Sainz Nação Zumbi No Rádio É Todos Estão Surdos Até aquele momento Eles já estavam Muito bem falados Dentro da mídia Mas eles não tinham Tocado em rádio Em nenhum momento Então tem essas coisas Que me deram muita alegria E ao mesmo tempo Eu tive o prazer De trabalhar Com muita gente Que eu adoro Marina Vou esquecer Cássia Não vou conseguir lembrar Todo mundo Que está no disco E a Blitz Muita gente Que eu gosto E que eu tive Assim o privilégio De estar trabalhando Porque de repente Como artista Uma coisa de barão Junto com eles De repente Não teria a possibilidade De acontecer Mas eu como produtor Estar produzindo Uma faixa deles Foi muito bacana Ao mesmo tempo Para mim Foi muito importante Você ver Esse projeto Foi em 95 No final de 99 Para 2000 Foi quando eu tomei A decisão De que eu tinha Já uma vivência Suficiente Para fazer um trabalho Solo Que eu só vinha fazer Em 2001 Porque eu avisei a banda Em 2000 Que eu faria o trabalho No ano seguinte E quando eu constatei Que aquele era o momento De fazer Essas experiências Que eu tinha tido Como produtor Nesse projeto Produzindo Jorge Cabileira O dia que seríamos Todos inúteis Produzindo Os Inocentes Essas experiências Me deram a certeza Que eu tinha Uma outra coisa Que eu tinha que fazer Separado Justamente Para não implodir a banda Porque se eu fosse Forçar Essa minha vivência Dentro da banda Muitas vezes Isso seria Prepotente Assim Espaçoso demais Então Eu achei que Aquele momento Era o momento De eu fazer Uma coisa minha mesmo Olha só Você falou Na Blitz Que participou Daquele trabalho Em homenagem Ao Roberto Carlos E quem está Nos acompanhando também É o Juba Baterista da Blitz Está aqui Nos curtindo Querido 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 Meu vizinho Aqui também Já nos frequentamos É um querido amigo Eu agora Há pouco tempo Fizemos uma música Que eu participei De um disco Mais recente deles Que chama Baile Baile Quente Foi um prazer Eu fiz a música Com o Evandro E com o Billy E gravamos aqui No meu estúdio A base Juba veio pra cá Eu fiquei de engenheiro De som Tirando o som Da batera Com ele No dia anterior Depois no dia seguinte A banda veio toda Pra gente gravar Foi uma experiência Maravilhosa E é uma É uma turma Que eu adoro São queridos amigos De muitos anos Porque a gente Estava ali junto A gente fez o rock concerto Junto Foi o evento lindo Que era Barão A Blitz E a orquestra Sinfônica Brasileira A orquestra E o coro Do teatro municipal Uma coisa linda Foi a primeira vez Que a Apoteose Lotou Com um show de música Foi em 1983 Isso Então você vê Que a gente já Começamos juntos E aí a coisa Foi crescendo É lógico Que naquele primeiro momento Eles explodiram Mas a gente Está desde sempre Ali juntos Correndo Nessa trajetória Dentro do nosso Dia a dia Da música Que é muito bacana Olha Vou aproveitar A sua audiência Que tem um monte De gente que entra Porque quando Frejá Abre a boca As pessoas querem ouvir O que você está falando Amanhã Amanhã nós estaremos Com essa conversa Pelo Clube de Beatles Eu faço parte De uma banda Chamada Clube de Beatles Que é a melhor banda Do meu prédio Sou jornalista Sou radialista E brinco de Beatles Aí com essa coisa Com essa coisa da pandemia Eu podia estar matando Eu podia estar roubando Resolvemos fazer live Para poder Não ficar roendo Pé de cadeira E todo dia A culpada É a dona da casa Aí amanhã Amanhã nós estamos Com o Branco Melo Dos Titãs Às 6 horas da tarde Depois com o Rony Von Já que você falou Em Novos Baianos No domingo O Dade Carvalho Dos Novos Baianos Jair Oliveira E aí vai seguindo Um monte de gente boa Eu quero te agradecer Muito E um dia Fala Fala Depois eu Não É porque você sabe Dessa história Eu quero só registrar Temos vários projetos Dessa banda de Beatles A gente toca na Inglaterra Toca no mundo afora Faz grandes projetos aqui Tem um Chamado sócio de carteirinha Do Clube de Beatles Acho que eu te perturbo Pra cacete Em cima disso Esse ano Eu estou te devendo isso Eu estou te devendo isso Não, tá A gente vai Beto Guedes Luiz Caldas Ana Canhas Luiz Carlinho Léo Gandama Silvio Brito Robertinho de Recife André Frateschi E Cláudio Lins São os convidados desse ano A gente vai ter que mudar isso E quando esse projeto Começou há 12 anos 12 Não são 12 dias 12 anos São 108 shows Ao longo dos 12 anos Aqui em Vitória Do Teatro da UFIS Eu fiz uma lista De pessoas Que eu gostaria Que participassem desse projeto Você estava na segunda posição Da lista A primeira posição É Renato Barros Do Renato Seus Burquettes Eu fui no aeroporto Outro dia Na segunda posição Você Então Como Deus existe E a gente não sabe Qual é a forma Que ele se manifesta Para cada um de nós Que a gente conversou sobre isso Hoje Eu torço Que essa energia positiva Um dia nos Lhe traga A participar Desse projeto Que é divertido O cachê é uma merda Mas é uma diversão Que a gente Não tem tamanho Com certeza Com certeza E esse repertório Nos une aí Um prazer De executar Esse repertório Dos vidros Maravilhosa a escalação Que você tem por aí Branco Querido amigo Pô Rony Sem palavras É um querido Amo de paixão E tem o seguinte Dade Carvalho Dos nove bares Mas também fez parte Do Barão Vermelho Também fez parte Do Barão Vermelho É verdade É verdade Em 1990 Ele gravou com a gente O disco Na Calada da Noite E ficou com a gente Até o começo Do Supermercado da Vida Que foi quando o Rodrigo Entrou Porque ele Foi tocar com o Caetano Também é um barão Vamos comentar Esse domingo Então Nosso tempo Está no final Lembrando a você De casa Que você já tem Três músicas Do novo disco Do Frejá Nas redes sociais Nas plataformas Vale você buscar Assistir ao clipe Da música Pergunta Urgente Que é o nome da música Nova Eu ainda não decorei Pergunta Urgente Que o clipe É sensacional Está rolando por aí O disco estreia Dia 4 E eu quero desejar Para você Um pouco mais De sucesso Porque você já tem Muito Mas você merece Muito mais Muito obrigado Muito obrigado Querido Eu fico muito feliz De ter podido Fazer essa live Você sabe que é a primeira live Que eu fiz na minha vida Estou estreando Cheguei aqui virgem Hoje A sua performance Foi muito boa Que bom Que bom Isso quer dizer Que eu levo o jeito Para a coisa Levo o jeito Tem uns 25 segundos Um beijo Um beijo na família Se cuida Para todos Que estão ouvindo a gente Também Tudo de bom Um abraço Amanhã de volta Com o Branco Mello Do Chitantes Dia 4 Mês que vem Novo disco De frejá Perde não Muito bom Adorei Tchau E aí Tchau